Você vai precisar de várias garrafinhas de vidro que sejam iguais. Sete é um número ideal. Tintas de várias cores, funil, água e duas colherzinhas metálicas. Primeiro, coloque as garrafinhas numa fileira. Encha cada uma delas com água, de forma que cada uma tenha um pouco mais de água do que a anterior. Segundo, para que o seu xilofone fique mais bonito, acrescente umas gotinhas de tinta em cada garrafa e misture bem. Terceiro, agora é com você. Mostre sua vocação musical e agrade seus familiares e amiguinhos. Você consegue diferentes notas musicais ao fazer vibrar o ar que está nas garrafas ao batê-las com as colherzinhas. Quanto mais água, menor é a quantidade de ar que vibra na garrafa. E por isso, o som é mais agudo. Boa noite, amo.